O RAID é muito mais do que um simples puzzle de plataforma. Ele é um dos jogos independentes mais importantes de todos os tempos. Ele consegue te apresentar uma mecânica que aparentemente é simples, né? O seu personagem pode voltar no tempo a qualquer minuto, sem limite, sem uma barra de poder. Ele simplesmente pode voltar no tempo e você usa isso pra poder passar dos puzzles que ele te coloca no caminho. Você controla um personagem chamado Tim e o seu objetivo é resgatar uma princesa que foi sequestrada por um monstro. Fazendo alusão aí ao clássico Mario, né? O plot do Mario original. E o RAID consegue acertar maravilhosamente bem em tudo que ele propõe. O que vocês já estão vendo aí é que a parte artística e a parte de áudio é de fazer os seus sentidos chorarem de emoção. Parece que você tá jogando uma pintura e o áudio é praticamente uma orquestra. É sensacional! Eu vou me conter em elogiar esse tipo de coisa que vocês já estão vivenciando agora vendo esse vídeo. E vou tentar me focar em pontos que você só vai conseguir experimentar jogando, né? Que é a história e o sensacional level design. Braid, eu acho que é o jogo que tem um level design mais incrível que eu já experimentei na minha vida. Ele te ensina a mecânica base de voltar o tempo. E ele vai desdobrando essa mecânica em cada capítulo. E isso tudo fazendo um paralelo com a história que tá sendo contada. Que não é uma história simples. Na verdade, Braid não é um jogo simples. Braid é um jogo complexo a um nível absurdo. Você vai fritar a sua cabeça, não só tentando entender a história, quanto tentando passar dos puzzles que ele tá te apresentando ali. E você vai se surpreender com a forma que ele consegue entrelaçar ali tudo que ele propõe. Ele consegue entrelaçar a arte, o áudio, a jogabilidade. E a própria história não é uma coisa só. Braid é uma experiência filosófica. E quando você terminar esse game, a sua cabeça vai tá no teto. Ainda tentando digerir as mensagens que ele passou. E sem dúvida, a sua experiência em games nunca mais vai ser a mesma. Se algum de vocês que tá vendo esse canal ainda não jogou, por favor, não deixe de conferir esse título sensacional. Que você pode comprar no seu Steam por R$17. E eu tô muito feliz em falar que eu tô sorteando uma chave desse game no Steam. Se você ainda não tem Braid, por favor, deixe aí nos comentários. Você pode escrever qualquer coisa, né? Deixa aí qualquer comentário, deixa a sua opinião. Ou deixa só, ah, eu quero Braid. Que eu vou sortear entre as pessoas que comentaram uma chave de um dos jogos mais importantes e interessantes que eu tô apresentando aqui no canal. E sem dúvida, você vai se emocionar com a história do time. Eu não falei absolutamente nada sobre a história desse game. Porque é algo que eu quero guardar pra vocês. Discutir sobre o final de Braid. É uma experiência muito interessante pra você fazer com seus amigos. Então eu recomendo muito que vocês vivenciem isso. É muito bom estar de volta depois desse último intervalo que eu fiz. E você tem que jogar Braid. Inscreva-se